Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Vim aqui hoje demonstrar um trabalho para vocês, que eu nunca fiz, uma ideia que veio aqui na cachola, né? E eu resolvi fazer. Primeiramente, para esse trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu, como eu fiz por experiência, eu fiz uma... eu cortei um redondo de 50 por 50. Esse aqui eu vou fazer a demonstração no papel, vou fazer o tamanho sair aqui. Vamos supor que ele seja 50 por 50, tá bom? Aí eu vou fazer aqui, né? Cortar aqui, ó, arredondar, tá? Arredondar esse daqui. Aqui, já vou deixar as marcações que elas vão me ajudar, né? Feito isso daqui, ela não está bem certinho, vamos ter que tirar, deixar. Muito embora eu não vou usar, é só uma demonstração, né? Mas o certo é deixar certinho, para não dar dúvida. Conferir, quando você for cortar a base, conferir se ela está toda certinha, né? Antes de fazer o trabalho, para não ficar torno. Feito isso daqui, eu vou pegar a minha régua, e vou riscar. Como se eu fosse fazer umas pétalas, né? Aqui, onde eu... onde eu dobrei, eu faço um risco. Em todas elas, em todas as marcações. É importante estar bem marcado, porque você vai precisar dessas marcações aqui, tá? Para fazer o trabalho. E a mesma coisa, né? São... ela vai dar oito... o tipo... oito pétalas, né? É... no formato de dobrar para cortar uma flor, só não para fazer aquela... aquela cavinha da pétala, né? Opa! A caneta falhou aqui. Ai, a caneta não quer arriscar mais, não. Já cansou. Gente, tive que pausar, porque o carro do gás estava passando. Tá, fiz isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas, tá? Aí, você vai dividir aqui, ó, o meio. É... pode começar daqui. Quatro centímetros, dois centímetros, mas só para você marcar o meio, tá? Doze centímetros que está dando aqui, você marca seis, no meio. E aqui em cima, eu acho que vai dar... É... Dezenove... Oito e meio... Nove e meio, né? Nove e meio. Nove e meio, dez, por aqui. Tá? Aí, você vai fazer um risquinho aqui. E faz a ligação. Em todas elas, você vai fazer esse risquinho. Deixando aqui do miolo, uns quatro centímetros, mais ou menos, aqui, sem precisar marcar, tá? Em todas elas, você vai fazer essa marcação. Então, você deixa uns quatro centímetros aqui e começa marcando. Não vou marcar todas, né? Porque senão vai demorar. E o vídeo tem bastante coisa para ser mostrada, né? Então, aí eu não vou mostrar o que eu preciso mostrar, tá? Você vai dividindo aqui no meio. Essa marcação é só para você não se perder na hora de fazer a costura. De costurar aqui o trabalho aqui. Já vou mostrar para vocês como é, tá? Assim. Porque vocês não vão costurar em cima do risco que vocês vão costurar em cima desse risco aqui, tá? Em todas elas, você faz essa divisão. Tá bom? E é isso. A minha vai medir, ela tá medindo cinquenta por cinquenta. Pra vocês fazerem esse trabalho aqui. Ó. Eu já costurei, algumas eu já entrelacei, né? Porque eu trabalho pra fazer tudo, não dá. Deixei uma pra fazer aqui pra vocês. Ele tá apagado. E tem um giz aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, ele tá marcado aqui, ó, até. Eu já tinha marcado, né? Aqui. Tem a marcação aqui. Ó. Aqui tá a marcação das minhas pétalas, ó. O meio aqui. Eu até dei um pique porque eu marquei de giz, né? Ó. Aqui. Tá marcado, né? Essas marcações aqui é as marcações das pétalas, ó. Né? Aí, eu costurei aqui no meio. Aqui, eu vou costurar aqui no meio. Tá? Não vou costurar onde eu marquei as pétalas. Aí, eu costurei assim, ó. Tá? Tirinhas de malha. Você pode usar tiras de malha de todos os tamanhos. Tamanho que você tiver. Aí, eu vou vir aqui... Deixa eu pegar outro pedaço que tá no chão. Tá? Essa minha mede cinquenta centímetros, né? De diâmetro, tá? Eu tô fazendo pelo direito porque eu vou pôr um outro forro pra depois eu dar uma fixada isso aqui no forro. Eu vou passar uma costurinha aqui. Vou ajeitar aqui. Vou passar uma costurinha aqui e outra aqui pra fixá-la no forro. Vou pôr o miolinho, tá? Porque é um tapete, né? Ela dá pra fazer assim sem fixar. Dá pra fazer almofada. Dá pra fazer quadrado também dá. Dá pra fazer o jeito que você quiser fazer. Aí, o que eu vou fazer? Como ela é uma pétala embaixo, eu tenho que começar ela bem mais pequenininha. Então, eu começo ela assim. A primeira, pra costurar, é mais ruim porque ela é pequenininha, né? Então, eu vou começar ela... Maiorzinha, um pouquinho, que fica melhor. Aí. E eu vou costurar aqui no meio pra ficar dois lacinhos. Tipo um lacinho. Aqui. Tá? Opa! Minha máquina tá com ponto grande aqui, que eu tava franzindo. Feito isso, eu vou fazer aqui. Chegando na costura, encostando nessa costura aqui um pouco. Porque aqui em cima não encostou bem. Mas não precisa. Não precisa encostar totalmente, tá? Então, você vem aqui e começa assim. Vai pra lá e vem pra cá. Uma do ladinho da outra. E vai costurando. Fazendo tipo o quê? Um caseado, né? Procura deixar... Procura deixar... Não deixar muito grande. Não deixar maior do que o risco. Senão, depois você tem trabalho pra trançar. Ela vai sobrar, né? Na hora de fazer esse trançadinho aqui. Ela tem que ficar... Ó. Ó como que tá. Tá vendo? Tem que ficar encontradinha e não pode ficar sobrando. Aqui ela tá meio acojadinha, mas na hora que eu passar a costura, ela vai assentar. Não pode sobrar e também não pode ensacar o forro, né? Deixar o forro ensacado e nem ficar embabadado. Parece um trabalho difícil, mas não é. Às vezes eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui pra ensinar pra vocês. Porque eu nunca fiz, tá? É uma ideia que me deu. E eu já resolvi gravar direto. Não fazer uma primeira. Certo seria fazer uma primeira inteira, né? E mostrar. Mas como eu achei que... Achei até aqui que vai dar certo, né? Então, eu vou gravar. Se der tudo certo, o vídeo vai pro canal. Se não der, eu excluo o vídeo e pronto. Apago e faço de outro jeito. E tem um outro jeito de fazer também. Que não precisa... A gente, com as próprias pontinhas, a gente trança. Não precisa de tirinha pra trançar, né? Mas é outra coisa. Depois eu faço. Se vocês gostarem, o vídeo for bem visto, né? Ver que tem... Que as pessoas gostem, vocês gostem. Aí eu posso fazer o outro modelo também. O outro modelo não... Não é criação minha. O outro modelo eu já vi num canal... Acho que é um canal estrangeiro que eu vi mais tempo já. Agora, esse aqui é ideia minha. Tem que ser devagar aqui. Eu sou devagar, né? Quem é mais rápido, vai mais rápido. Mas tem que ir devagar pra não dar trabalho depois pra trançar as tirinhas, né? Você vai costurar elas todas assim, primeiro. E depois de todas costuradas, que você vê que tá tudo certinho, aí você vem e trança elas, né? Aqui sobrou a ponta, sobrou pra lá. Eu vou ter que emendar aqui no meio. Vou emendar antes. Mas eu não emendei, então agora... Eu quero que te dá um... Dá um resenho aqui pra emendar. Aí eu dobro a pontinha assim, ó, né? Encaixo ela aqui no meio. Bem certinho aqui, fica uma emendinha. Mais... Mais fica bom. É malha. Eu acho que dá pra fazer com outras tiras também. Só que outras tiras vão desfiar, né? A não ser que você feche elas, né? Vai dar trabalho, daí, né? Mas... Tudo na vida dá trabalho, né? Tudo que é bonito, dá trabalho. Tem coisas simples também, que ficam bonitas e... E é mais simples de fazer, né? Eu não achei difícil fazer. A parte mais demorada é essa aqui, né? Pra gente costurar essas tirinhas aqui, eu acho. E depois trançar. Mas é fácil. É demorado, mas é fácil. Aqui ela vai dar essa distância mesmo, mas daí no trançado, como ela é malha, ela dá uma esticadinha, né? E ela chega, ó. Tá? Tem que ir com calma, paciência. Tá? Que a gente chega lá. Tá? E aí... Eu deixei uma distância aqui, de dois dedos aqui em cima, pra fazer o acabamento dela. Tá? Tá? Vou dobrar a pontinha, pra fazer o acabamento. Bem dobradinha. E vou encerrar ela aqui. Posso dobrar um pouquinho mais, porque ela tá um pouco grande. Tiras de male que você, talvez, iria jogar fora, né? Você... É uma ideia pra você aproveitar, tá bom? Aí. Feito isso, tá costurada, né? Costura todas, né? Vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá oito pedras. Feito isso... Você vai trançar. Ó. Você vai pegar aqui. A tira... Essa tira minha tem um metro e meio, mais ou menos. Eu cortei maior pra ela sobrar, né? E vai passando nessas argolinhas aqui, que ficou, né? Aqui embaixo, ela vai juntar. É... Divide ele... As duas pontas igual, pra não faltar uma ponta depois, né? Deixa as duas pontas igual. Sobrar, vai sobrar dos dois lados. E faltar não vai daí. Aí, vai trançar aqui. Você vai passando nas argolinhas. Ó. Isso aqui. Você vai trançar ela assim, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove também. O bom é ter as mesmas quantias de argolinhas. Se um lado tiver a mais, o lado que tiver a mais, você pode passar em duas aqui embaixo, tá? Pra chegar em cima e dar certo. Não dá, não dá defeito e não dá, não dá problema nenhum. Que eu já fiz ali, umas ali que deu e, beleza, deu tudo certo. Não deu problema nenhum, tá? Já conta que você passa aqui embaixo já em duas, pra ficar igual, que não dá nem pra ver. Ó, e aqui você vai trançando, até chegar lá na ponta. Um lado pro outro. Você vai dando um X na tira aqui que você... Aqui também é a tira de malha que eu peguei, né? Ó. E vai fazendo isso daqui. Eu espero que vocês gostem da ideia, né? Que seja útil, dá pra fazer capas de almofada assim também. Fica bem bonito. Aí você vai ajeitando. Fica uma linha aqui. Aí você vai ajeitando ela. Tá bom? Bem fácil. Aí quando vai chegando pra cima, vai ficando mais fácil de trançar. Porque ela... É maior, né? As argolas. Aí vai mais rapidinho. Como ela é malha, ela dá uma... Por isso que não pode costurar elas muito perto. Ela dá uma esticadinha, né? Não pode esticar demais também. Mas uma esticadinha na malha pode. Porque daí ela fica... Ela fica bem assentadinha, ó. Fica bem... E eu gostei da ideia. Achei legal. Aí eu vou terminar ela com... Um... Dois forros, né? Com mais um forro pra dar o acabamento. E... E com o frufru lá no meio. E aqui em cima eu vou pôr duas carreiras de frufru. Pra ficar no babadinho. Vai ficar bem, bem bonito. Opa! Ah, não. Achei que eu tinha deixado uma pra trás aqui, mas não deixei, não. Aí. Como ela vai ficando, ó. Bem legal. Essa aqui tá um pouquinho mais... Mais largo. Mas não tem nada... Errado, não. É a primeira que eu tô fazendo. Talvez vai ter alguns defeitinhos. Mais, aí a gente vai aperfeiçoar mais, né? Vai corrigindo os erros, né? É assim mesmo. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, às vezes não fica 100%, né? Mas... Posso puxar um pouquinho mais aqui. Aqui. Aí. Ele vai ficar assim. Aí aqui eu dou um nozinho pra ela não ficar... Depois eu vou ver o acabamento aqui, né? Passar uma costura. Deixo assim e corto. Aí. Tá vendo como que fica? Aí eu vou trançar essa aqui também. Já tenho minha tira aqui. Vou trançar essa pra gente dar o acabamento depois. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer... As costuras. Às vezes dá um pouquinho de trabalho aqui na hora de passar. Nos primeiros buraquinhos, é mais difícil de passar. Mas... A gente passa. Aí agora aqui é só ir trançando. Igual eu fiz a outra. Tá bom? Eu vou dar uma pausa, porque eu já vi que o vídeo já tá ficando grande. Eu tenho bastante coisa ainda pra mostrar, né? É tudo coisa fácil, mas precisa ser mostrada, né? Pra vocês... É... Saber, né? Aí assim aqui eu vou trançando ela, ó. Tá? Eu vou trançar essa, depois eu volto. Meus amores. Meus amores, tô passando a costura, tô fixando ele na base. Ó. Tô passando uma costura aqui, porque como é tapete, não dá pra deixar solto aqui, tá? É... Pode enroscar o pé, né? Então, a gente tem que ter... Pensar no modelo, mas tem que pensar na segurança também. Então, eu tô passando uma costura assim, aqui em cima, pra fixar essas tiras, né? Pra elas ficarem mais firmes, não terem problema. Tá? É... Eu tô tendo que pausar, porque toda hora passa carro de som e o vídeo fica grande demais, tá bom? É... Eu espero que dê pra vocês entenderem, né? Eu acabei de trançar, né? Que eu transei. E agora, tô passando as costuras pra fixar. Eu deixei na mesma cor a costura linha. Não troquei de cor, não. Se, no caso, quiser trocar, cada um faz do jeito que quiser fazer, né? Tô passando as costuras aqui, ó. Tô acabando. Pra fazer o acabamento dela, tá? Vou fazer aqui, mostrar o que der pra ir mostrando e qualquer dúvida, se alguém quiser fazer, só deixar aí nos comentários que eu respondo. Se, no caso, né, for preciso fazer um outro vídeo, eu faço também. É só pedir, tá? Se alguém se interessar no modelo e tiver dúvidas ainda, né? Porque, como eu não edito, é difícil gravar tudo. O vídeo fica muito grande. Meus vídeos já são grandes, né? Então, aí vocês não vão querer assistir também, né? Dura isso. Mas, pra quem quer aprender, tem que assistir, né? Eu, quando eu quero aprender uma coisa, eu assisto. Não tenho... Que bem que eu assisto o vídeo das amigas, eu assisto inteiro. Sou acostumada a assistir inteiro, né? Essa aqui não tá querendo ficar bem viradinha, sabe? Essa malha aqui. Mas, tá bom. É um tapetinho pra aproveitar tiras. Fica bonito, né? Já vi que fica. Legal. E dá pra fazer até a almofada. Com as almofadas, daí não precisaria passar essa escultura aqui, né? Porque é uma almofada. Agora, pra tapete, é melhor passar pra ter mais segurança aqui nessas tiras, né? Aí. Agora, aqui o meio. Eu vou terminar ele. Opa! Aqui no frufru, né? Eu vou fazer esse frufruzinho aqui em volta. Tá? E depois eu vou... Acho que já vou até fazer. Já tô aqui no meio, né? Vou fazer o miolinho. Olha. Meus amores, ó. Eu coloquei o miolinho, né? De frufru, né? Tá tudo cheio de linha ainda, né? Essas linhas aqui tem que tirar. Tá tudo bagunçado de linha. Que eu tô tentando não fazer o vídeo ficar muito grande. Coloquei um viés, né? Preto. E vou colocar aqui duas carreiras de babadinho. Aí, aqui eu vou prender, né? Esses... Esses nozinhos na costura aqui. Deixei o viés assim. Fiz com linha clara. Porque o frufru vai tampar. E quem não quiser pôr o babadinho, é só fazer o viés bem acabadinho. Fazer o acabamentinho aqui, né? E deixar assim. Olha que bonito que fica. Eu, como eu gosto, tudo eu gosto com babadinho, com bico, né? Eu sou a mulher, a vovó dos babadinhos, dos biquinhos. Então, eu tenho que pôr. Se eu não ponho bico, eu ponho babado. Não adianta. Aí, eu gosto de pro frufru. Eu acho que dá um acabamento, assim, bonito, né? Então, eu vou pôr duas carreiras aqui. Eu vou pôr uma aqui. Duas ou três. Acho que duas vai dar, né? Vamos ver. Eu vejo aqui. Pra dar um acabamento mais bonito. Vou pôr uma bem na beiradinha, né? Pra dar um... Pra deixar o tamanho dele normal, um pouquinho maior, né? Só dar uma diminuída no ponto aqui. Que eu deixei o ponto meio grande pra... Aí, assim, bem legal. Vai ficar bem bonito. Eu espero que vocês gostem do modelo, tá bom? Quero agradecer a todas as novatas que estão chegando aí no canal. Muito obrigada por tudo. Por vocês estarem aí. Obrigada por vocês estarem me dando essa força, né? No canal. Muito obrigada mesmo, de coração. E eu estou aqui pra o que vocês quiserem, né? Tiverem dúvida, querendo ver um vídeo, eu fazendo um... Um tapete. É só deixar aí algum modelo que vocês acham que gostaria que eu fizesse. Deixa aí nos comentários. Agradecer a todas as meninas lá do grupo da Beth e da Serli. A todas as compasmicas que tem canal, as companheiras aí, né? Que está sempre uma prestigiando a outra. A gente cuida uma da outra, né? Dos trabalhos, da... Apoiando no que a gente pode, né? Muito obrigada a todos mesmo. De coração, tá bom, gente? Eu tenho palavras pra agradecer aos novos inscritos, que sejam bem-vindos. Que permaneçam no canal, né? Que o canal seja útil pra vocês, pra quem quer aprender, pra quem quer ver coisas diferentes. Eu gosto de sempre estar postando alguma coisa diferente, fazendo, né? Pra vocês verem, pra vocês terem ideias, né? Às vezes, em cima de uma ideia, aparece outra, né? Então, a gente vai tendo inspirações, né? Muito obrigada a todas. E obrigada aos patrocinadores, né? Do Entre Linhas, né? Ao Perfeito Estilo, Wanda Colona Costureira, Franco Tecidos e o Eduardo, né? Das máquinas lá, que tem um nome difícil, a gente não consegue nem falar direito. Mas, muito obrigada pelos patrocínios. Hoje, terça-feira, dia 26, né? Hoje é 26, né? De março. Teremos live no canal da Carol, convidando a Wanda Colona de Primeira, às 19h, tá bom? Vai lá prestigiar, vai ter vários brindes, né? Sorteios, brincadeira. E dê essa força pra nós aí, conversando entre linhas. É um grupo de amigas, tentando aprender, crescer e pra ajudar outras amigas a crescerem também, tá? Nos dê essa força, nos dê esse apoio. Aqueles que quiserem patrocinar, né? É só falar com a Wanda, ir lá no canal da Wanda. A Wanda deixa o telefone lá, né? E, se quiser nos patrocinar, nos ajudar, vai ser uma ajuda muito boa, muito bem-vindo, tá bom? Eu acho que eu só vou passar duas carreiras. Acho que eu não vou passar três, não, né? Vou passar duas. Vou prender essas pontinhas aqui, aqui embaixo. As pontinhas do trançado, vou prender elas, né? Aqui. Ó, essas pontinhas do trançado, deixa a hora que eu chegar ali no trançado, eu mostro. Eu vou prender. E eu espero que a ideia seja boa, que vocês... Que ajude, né? E só tenho a agradecer. Essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Que sobrou do entrelaçado aqui. E eu prendo ela aqui debaixo do... Posso até desmanchar esse nozinho, pra não ficar esse caroço, né? Só deixo ele transpassadinho aqui. E prendo, como ele é malho, ele é molinho. E eu prendo ele aqui, debaixo do frufru. É uma forma de fazer um acabamento. E se for no viés, só no viés, é só você deixar mais na beiradinha e cobrir no viés, né? Ou costurar ele aqui na beiradinha, na hora que termina. Costurar ele aqui, ó. Prender ele aqui. E fica legal. Prender aqui, ó. Né? E vamos que vamos, né? Eu acho que dei todos os recados. Não se esqueçam da live hoje, tá? Não se esqueça de inscrever no canal das meninas aí, da Wanda, da Celi, da Bete, da Carol, né? A Carol, ela é... Estrategista de conteúdo, ela ajuda no canal, no desenvolvimento do canal, né? Quem quiser ir lá no canal dela, se inscrever, vai ser muito bem-vindo, tá? Se precisar de ajuda, fala com ela lá, tá bom? E é isso. A Dulcineia, a Maria Dulcineia, a Rosimeire Souza, a Eliane Sales, a Bete, Tapete da Bete, a Lidica Costuras. Todas fazemos parte do construindo, conversando entre linhas, tá bom? Eu já ia falar construindo, né? De certa forma, estamos construindo. Tentando construir algo melhor, né? Algo que nos... Que nos ajude, né? Que ajude a gente, que ajude as amigas. Olha que lindeza, gente, que tá ficando. Eu tô amando esse tapete. Tô amando ele. Ele tem bastante defeitinho que... Com o tempo, a gente vai corrigindo, né? Quando a gente for fazer outro, a gente corrige. Mas, tá bem... Bem show esse tapetinho, hein? Sempre faço acabamento completo. Mas, hoje, eu resolvi fazer com esse poazinho verdinho. Como já tinha os detalhinhos... Verde aqui, né? Então, eu já... Aproveitei. Tenho que fazer uns tapetinhos pra minha amiga... Desse poazinho. Desse poazinho. Aí, gente... Olha que showzinho de tapete. Não ficou lindo? Eu amei. Me apaixonei por ele. E espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje é esse, né? É... Desculpa aí o meu jeito de gravar. Ter que ir dando pause, né? Pra... 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 É... Pra poder gravar o melhor... Pra poder, né? Mostrar, ó. Olha, gente. Que gracinha. Eu amei. Aqui ficou meio... Essa... Essa tira que lá ficou. Mas, é... É made. Pra nada não. Olha... Um beijo. Um abraço pra todas. E até o próximo vídeo. Gente, mais... Mais uma pessoa que eu quero falar pra vocês. A... A Drica Costuras. A Drica, né? Que fala, faz boneca. Ela faz um trabalho muito bonito. Tá bom? Um beijo pra todas. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.